Recebe agora o diretor comercial da Tomasi Logística, Diego Tomasi, ele que também é vice-presidente de transportes do SETSERGS, o Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Rio Grande do Sul, para falar sobre assuntos relacionados à sua empresa, a Tomasi Logística, e também para falar sobre a situação do transporte aqui no estado do Rio Grande do Sul. Para começar, falar de usinas fotovoltaicas para tornar o negócio ainda mais sustentável, para falar do novo local da sede administrativa já desde o final do ano passado. Diego Tomasi, bem-vindo aqui à programação da Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. A Tomasi fez um investimento no final do ano passado, bem relevante, que nós então fizemos o investimento numa usina fotovoltaica na nossa unidade lá em Canoas, e em 2019 nós havíamos investido também numa usina aqui na unidade de estrela. As transportadoras são uma característica interessante, porque como nós temos os armazéns assim com bastante telhado, para instalar uma usina fotovoltaica é relativamente simples, você consegue aproveitar toda essa área, que tem uma incidência solar relativamente boa, e com isso a gente gera energia elétrica. E o bacana, Ricardo, é que a gente consegue, através da geração dessas duas usinas da Tomasi, abastecer todas as unidades da empresa aqui no Rio Grande do Sul. Então o que é produzido em Canoas e em Estrela, abastece o nosso centro administrativo, que está aqui em Lajado, agora estamos ali no Centro Comercial 300, gera energia para toda a unidade de Estrela, para toda a unidade de Caxias do Sul e para toda a unidade de Canoas. Então você vê como essa tecnologia, ela vem, além de ser uma solução sustentável, ela gera também bastante economia. São as quatro cidades em que vocês estão presentes. Quatro cidades onde estamos presentes. Canoas, Estrela, Caxias e Lajado. Isso aí. E essa sede administrativa, você já falava aqui nos bastidores, que é algo bem recente. É, no final do ano passado, em dezembro, então nós fizemos uma movimentação, nós tínhamos o nosso administrativo aqui na Rua Miguel Tostes, em Lajado, e fizemos a mudança, então, para o Centro Comercial 300. Foi uma inovação também na empresa, porque nós conseguimos juntar todos os setores da empresa num único local. Antes a gente estava um pouco dividido, tinha parte administrativa que ficava em Estrela, parte aqui em Lajado, e a gente, através de um novo conceito, conseguimos colocar num ambiente integrado e aberto todos os setores da empresa. E a produtividade aumentou bastante. Então geramos novos empregos. Hoje, só no nosso administrativo, são mais de 40 pessoas trabalhando, e ficou aí um conceito bem legal na logística, que foi essa integração. Unindo o útil ao agradável, então. Falou de novos empregos. Isso é importante sempre a gente falar o que aumentou, quantos novos funcionários tem a Tomás? E hoje, no geral, você falou 40 só na sede administrativa. Só na parte administrativa. No centro administrativo, no ano passado, nós tínhamos 25 pessoas. Então agora a gente está com 40 pessoas. Quase duplicou. Quase duplicou. E no total, a Tomás tem mais de 300 colaboradores, mais de 300 funcionários na empresa, dividido pelas unidades aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Minas Gerais e na Bahia. E além de produzir essas usinas, produzir energia para os próprios setores da empresa, que outras vantagens vocês veem no que se fala na parte mais sustentável, né? Por que decidiram tomar essa iniciativa e fazer o investimento? Nós estamos projetando aquisição de caminhões elétricos. Então, até o final do ano, nós temos como meta ter cinco veículos elétricos. É uma nova tendência do mercado. Ele, financeiramente, ele ainda é um projeto, assim, bastante robusto. Ele tem um investimento bem elevado. Mas nós estamos fazendo alguns testes. Através dos estudos e análises que a gente fez, nós identificamos que, hoje, o caminhão elétrico, ele é ideal para distribuição nos centros urbanos. Viagem de longa distância, ele ainda não é um equipamento que consegue ter uma boa produtividade. Mas a gente quer botar alguns caminhões-teste em alguns centros de distribuição, para, com isso, reduzir bastante a questão da emissão dos poluentes. E também ter uma rentabilidade maior, porque aí você reduz muito o custo do combustível através da energia que é utilizada nos caminhões. Quantos caminhões a Tomasi tem hoje? Hoje a Tomasi está com 280 caminhões. 280 e a ideia é ter cinco elétricos. Não tem nenhum ainda, né? Não tem nenhum ainda. Até o final do ano é ter cinco elétricos. Ter cinco caminhões elétricos. Qual é a capacidade? Existem dois modelos de caminhão elétrico no mercado. Eles têm uma capacidade em torno de 200 a 300 quilômetros, com uma carga de bateria. Então, por isso que hoje eles só viavam em centros urbanos, porque você precisa ter um local que você sai pela manhã, faz algumas entregas na cidade, e à noite retorna para recarregar a bateria. Então, uma viagem mais longa, por exemplo, daqui para São Paulo, ficaria muito tempo carregando a bateria e não seria viável. Essa recarga acontece na empresa mesmo? Acontece na empresa mesmo, ou em alguns postos conveneados. E aí que veio da nossa ideia de investir na energia fotovoltaica, porque daí eu produzo a própria energia que eu vou recarregar essas baterias. Então, a gente consegue fazer todo o ciclo, digamos assim, da energia necessária para esses caminhões. É um conceito que se exponenciar, digamos assim, o custo desse veículo reduzir, é bem interessante. Pode ter uma grande vantagem aí. Ficariam onde esses caminhões? Alguns ficariam aqui por estrela ou não? Um aqui na região, Vale Taquari, e outro em Porto Alegre, na região de Canoas. E nós temos os demais de São Paulo. São Paulo. Isso. Bom, lá tem bastante coisa próxima, né? É, a tendência lá até, talvez, não se tem nenhum projeto de lei ainda, mas a gente imagina que daqui a alguns anos, talvez vai ser até proibido entrar com veículo a combustão em determinadas regiões de São Paulo. E qual é a diferença do custo hoje de um caminhão normal, a diesel, para um elétrico? Chega a custar três vezes mais. O elétrico? O elétrico, três vezes mais do que o normal. Mas imagino que, porque o caminhão, ele tem a durabilidade grande, né? Isso. Eu não sei quantos anos se usa para uma empresa de transporte, enfim, mas com o tempo se paga, né? Eu queria até te fazer essa pergunta em relação à usina. Volto a voltar, porque é um investimento que tem que ser feito no primeiro momento. Mas em quanto tempo vocês imaginam já estar suprindo todo esse investimento que foi feito e começa a ter lucro, né? Ou, se não lucro, pelo menos uma redução significativa aí no valor. Nas usinas fotovoltaicas foi em torno de um ano e meio, dois anos mais ou menos, assim, o tempo do retorno do investimento. Então, essa usina que nós instalamos em estrela, ela já está gerando lucros. A de Canoas ainda vai mais um tempo. Quando que foi instalada? Foi em 2019 a de estrela. E Canoas foi, então, agora no final do ano passado. Então, a de estrela já está autossustentável, digamos assim, em Canoas ainda a gente tem que pagar o investimento. Nos caminhões elétricos, o grande desafio é esse, porque o caminhão elétrico começa a ter uma rentabilidade depois do quinto ano. Só que depois, quando chega no oitavo ano, você precisa trocar a bateria do caminhão. E ela corresponde a 60% do custo do veículo. Então, hoje... É um novo custo. É um novo custo. Então, hoje, financeiramente, ainda não é um projeto viável o caminhão elétrico. Ele tem mais uma pegada sustentável e tal, das ações de ESG, né? Mas a gente espera que a tecnologia evolua a ponto de viabilizar esse equipamento também financeiramente. E essa projeção até o final do ano é de ter os cinco caminhões ou primeiro adquirir um ou dois e depois o restante? Ter os cinco caminhões. A gente tem um projeto de aquisição de três veículos de uma marca e dois são de uma empresa, inclusive, aqui do Rio Grande do Sul, que é a Randon. Eles têm um eixo elétrico que é adicionado nas carretas que a empresa tem. E com esses dois, a gente totaliza os cinco veículos elétricos da empresa. Daí não seriam veículos totalmente novos? Todos veículos novos. Sim. Sim, são veículos novos. Todos eles são novos. Porque hoje a gente não tem nenhum elétrico. Não, entendi que esse eixo daria para adaptar num veículo que já... Ele é possível de adaptar, mas a gente já vai aproveitar e investir num equipamento novo, porque a adaptação dele também corre alguns riscos de não ser viável. E vê que bacana, né? Aqui no Rio Grande do Sul, então, nós temos uma empresa, a Gaúcha Randon, que ela tem uma tecnologia que não existe em outro local do mundo. Essa tecnologia do eixo elétrico, ela é uma inovação gaúcha, que inclusive outros países vêm estudar, porque é um conceito bem bacana de eletrificação de caminhões. Diego Tomasi, diretor comercial da Tomasi Logística. Logística, outros projetos aí para a Tomasi, além da questão de aquisição de caminhões elétricos, o que mais está aí a médio, longo prazo? Essa estruturação do nosso centro administrativo aqui em Lajado está gerando várias oportunidades e inovações dentro da empresa. Então, a gente criou alguns setores novos, nós temos um sistema de franquias de caminhões. Então, hoje a Tomasi também traz para a nossa rede pequenos transportadores, que muitas vezes sozinhos no mercado eles não conseguem, digamos assim, entrar em grandes clientes, ter acesso a um preço de combustível mais justo. Então, vindo fazer parte dessa rede, da Tomasi Rede Logística, nós conseguimos exponenciar o negócio deles e a Tomasi também acaba tendo uma vantagem competitiva, porque eu tenho mais frota para oferecer para os nossos clientes. Então, é um projeto bastante inovador, a Tomasi já tem 25 franqueados e com isso a gente está crescendo aí de forma bem interessante no mercado. Antes você citava os veículos elétricos, que é uma economia no combustível, isso reflete ali na frente. E a gente falar do setor de transportes em geral, a gente vê os combustíveis uma hora sobe o preço, uma hora baixa e aí causa algumas incertezas. Qual é o cenário do pessoal que trabalha com transportes, não só da Tomasi, mas de outras empresas, com esse cenário de estabilidade no combustível, dá para se dizer assim? É, os últimos quatro anos foram muito desafiadores. Começou com a pandemia e quando tudo parecia encaminhado para uma solução, veio a guerra na Ucrânia, Rússia e Ucrânia, que impactou muito no preço do diesel. Pela primeira vez na história a gente teve uma inversão, o diesel estava mais caro do que a gasolina. E isso para uma economia movida a diesel, como é no Brasil, é muito impactante. Então, os transportadores sofreram muito nos dois últimos anos. Agora a gente vê o preço do diesel um pouco mais estável, até teve um pouco de redução, mas ainda está longe de compensar todos os aumentos que tiveram nos últimos anos. Então, teve muita empresa que acabou fechando, porque o diesel impactou muito e não conseguiu repassar esse custo para o valor do frete. E as empresas mais organizadas estão se inovando, encontrando soluções e estão sobrevivendo. Mas o preço do diesel ainda está muito elevado, mesmo que reduziu, ele continua muito expressivo ainda nas operações. Mas transitando pelas rodovias, você já percebe que o diesel voltou a ser mais barato. Embora pouca coisa, porque o diesel historicamente foi muito mais barato do que a gasolina, mas está mais barato que a gasolina, porque a gasolina voltou a ter a tributação federal e aí o imposto acaba pesando. Isso varia, mas em média se fala em 47 centavos por litro, se fala um pouco mais, um pouco menos. Mas na prática, nos postos, a gente percebe que muitas vezes é mais do que isso. Mas também teve para o etanol, para o álcool, subiu. Agora, diesel, biodiesel e o GLP, que é o gás de cozinha, continuam com o imposto zerado. Tem alguma previsão de voltar a ter a tributação? Como é que está a negociação com o governo federal? Já que mudou, acho que da última vez que a gente falou, ainda era o governo Bolsonaro, agora é o governo Lula. O que está se vendo no cenário atual em relação ao preço do diesel? O governo já informou que vai ter vigência até o final do ano, então ele garantiu que até o final do ano não vai ter incidência de impostos federais sobre o diesel, que é uma notícia importante e até por isso que a gasolina agora voltou a ser um pouco mais barata, mais cara do que o diesel. Mas o preço do diesel ainda está muito elevado. Então a gente espera que tanto a Petrobras como o preço internacional do petróleo reduza para o diesel ficar, digamos assim, numa condição melhor. Então é um movimento importante não ter esse aumento do diesel, agora que, segundo as informações, está garantido até o final do ano, isso ajuda a reduzir o custo, porque se tivesse esse aumento que aconteceu na gasolina, se ele fosse repassado para o diesel também, com certeza nós ia ter um efeito em cascata muito grande, ia aumentar fretes, e aí consequentemente aumenta o preço do produto no mercado, do medicamento na farmácia. Então o diesel move a economia do país, ele sempre tem que estar muito bem controlado. É claro que quanto menor o preço do diesel, é o melhor, né? Mas atualmente você diria que quantos centavos a menos já ficaria numa faixa melhor, digamos assim? Para compensar os aumentos que nós tivemos, ele precisaria baixar, olha, no mínimo uns 30% do valor que ele é hoje. Então se ele baixasse uns 30% do que é hoje, ele voltaria aos patamares, digamos assim, normais. Chegaria quanto daí? Chegaria, ele está um pouco abaixo dos R$5,00, ele chegaria nos R$4,10, R$4,20 mais ou menos. Ficaria mais ou menos assim nessa faixa. É que depende muito de região, sabe? Eu não gosto de falar valores, porque... Vamos pegar aqui a nossa região. É, até dentro do estado às vezes tem essa variação, sabe? Mas teria que baixar mais ou menos uns 30% do valor que nós temos nas bombas hoje. Eu vou dar o exemplo, porque eu vim do final de semana da praia, lá, gasolina, eles já estão cobrando a quase R$6,00. R$5,80 e poucos, eu vi. Aqui na região está bem menos, né? Está R$5,40 e poucos, R$5,50 e poucos. No meio do caminho, tu vê o meio termo. Então, claro que aproveita-se, né? Para quem vai de férias, enfim. Mas tem essa diferença, né? Dentro do próprio estado em relação à gasolina, mas também ao diesel. E aproveitando também, Diego Tomaz, você que representa o SETSERGS como vice-presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística no Rio Grande do Sul, participou de uma reunião no início desse ano com o novo secretário de parcerias do estado do Rio Grande do Sul, tratando sobre a concessão das rodovias estaduais, né? Free Flow é uma bandeira aqui da SIC Vale da Aquaria. Eu sei que tiveram várias autoridades junto com você, com a SIC, com outros representantes aqui da região, com o debate, enfim, lá com o Pedro Capelupi, novo secretário. E não sei se avançou alguma coisa daquele encontro para cá, o que vocês estão prevendo em relação a essa concessão? Foi um encontro bem importante, né? Eu acredito que os setores empresariais aqui da região estão bem alinhados. Nós, como SETSERGS, fizemos parte dessa comitiva, digamos assim. Conseguimos, no meu ponto de vista, uma vitória, que foi com que o edital que estava previsto por ano passado, ele não saiu, né? Ele está agora sendo refeito. O secretário Pedro Capelupi nos recebeu muito bem. Gostou da ideia do Free Flow. Então, nas outras conversas, o pessoal meio que descartava essa opção. Agora, ele falou que, olha, é um sistema interessante. Para nós, aqui, em entrevista, ele praticamente garantiu. Ele disse, olha, tem grande chance de acontecer. Então, valeu muito a nossa luta no ano passado para aquele edital não ser colocado em prática, porque, ao menos agora, já se pensa nisso. Se vai ser viável ou não, acho que é um outro trabalho que a gente vai ter que analisar. Mas nós entendemos que, aqui, para a nossa região, com certeza, é a solução, digamos assim, mais justa para as nossas rodovias. E eu tive a oportunidade de conversar também com o secretário e falei para ele que nós não poderíamos sofrer mais algumas décadas pagando um pedágio caro e tendo as rodovias que a gente tem aqui. porque é uma vergonha as condições das nossas RS aqui que são concedidas hoje para a EGR. Nós comparamos com rodovias que a nossa frota acaba passando lá em São Paulo e em outras regiões, pedágios mais baratos com rodovias muito melhores. Então, essa concessão é importante, nós somos a favor, só que nós entendemos, assim, que o Estado não pode mais errar com a nossa região. O investimento, ele tem que ser feito de uma maneira, assim, muito de acordo com a necessidade aqui do nosso vale. Não dá para pagar pedágio caro e ter rodovia ruim de novo. Já estão previstos alguns novos encontros ou como é que ficou a próxima etapa, digamos assim, dessa conversa? Estamos articulando mais um encontro para dar sequência nessa ideia. Mas o que o secretário nos comentou é que agora eles estão revendo o edital e aí cabe a nós, acho que, aguardar para ver o que eles vão botar nesse novo edital para depois a gente, então, debater o que se encaixa ou não aqui na região. Diego, muito obrigado pela tua presença aqui na Rádio Independente, mais uma vez, uma ótima semana, um bom 2023 pela frente, né? Dá para dizer, passou carnaval, está chegando já a Páscoa daqui a pouco, enfim, mas a gente sabe que tem muita coisa pela frente e sucesso aí para a Tomaz e também para o transporte, né? Através das sete sexos. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Conversamos com o diretor comercial da Tomaz e Logística, Diego Tomaz e...